A Vitória Eshioda, de 14 anos, recebe aulas extras para ajudar em assuntos que têm dificuldade de entender na sala de aula. Mas não apenas com o tutor, ela também possui um aplicativo de aprendizagem móvel. O assunto em que mais tenho problemas é a química. É um assunto muito abstrato, no sentido em que ouvimos coisas como átomos e outras, mas não consigo entender o que se fala. Se a química pudesse ser visualizada, se pudesse ver o átomo ou as moléculas, acho que entenderia melhor o que é a química. Em muitas escolas nigerianas, a falta de professores impede que se dê atenção pessoal aos alunos. Os inovadores digitais da Nigéria procuram outras soluções, como o Lesson, um aplicativo móvel para os alunos aprenderem fora da sala de aula. Numa escola, o professor chega à aula, apresenta a lição e, ao fim de 30 minutos ou uma hora, ele vai embora, independentemente de todas as crianças terem entendido a lição ou não. Não é culpa deles, porque é um prazo para isso que precisam concluir o plano de estudos no final do semestre, o que não leva em consideração o aluno que pode ser lento ou não tão brilhante. Mas, em Ulasan, cada aluno pode aprender ao seu próprio ritmo. O serviço de assinatura oferece acesso a cerca de 3 mil vídeos animados e testes práticos para biologia, química, matemática e física. A programação analisa os dados para os professores para identificar melhor onde o aluno precisa de ajuda. Manji Cheto é da Ulasan. A educação da Ulasan procura revolucionar a educação no continente africano e fazemos isso usando as ferramentas de tecnologia e mídia para tornar a educação disponível e acessível para as pessoas no continente. Os professores da Nigéria dizem que os aplicativos móveis não devem substituir a sala de aula, basta complementá-la. E a Iria Omor Karo é professor de inglês. É aconselhável que todo professor procure o melhor caminho ou qualquer aplicação, ferramenta ou site que possa ajudá-lo a ensinar a matéria de maneira eficaz. Então, descobrir essas ferramentas e adaptá-las não lhe retira o seu trabalho. Apenas o melhora. E com as escolas na Nigéria e no mundo estão suspensas. Por causa do coronavírus, é provável que o Aprendizagem Móvel tenha mais utilizadores, pois os alunos são forçados a ter as lições online.